O tempo passou e a gente nem viu. Atrizes que fizeram 40 anos ou mais e a gente nem percebeu. Antes peço que se inscreva no meu canal e deixe o seu like. Fique agora com o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL